Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, que é o Conspirador do canal Conspiração S.A. E a coisa parece que não para de ficar feia pro papagaio. É, burro Alves, a tua casa tá caindo, tua máscara já caiu, sem vergonha, falcatrua. Não era tu que dizia que não ficava junto do Martins porque tu era contra a hipocrisia, a desonestidade, não sei mais o que? Pois é, meu querido, a tua máscara tá caindo. Um vídeo que o Raí Silva, ex-companheiro teu do Centro de Pesquisa, aquele que tu foi presidente, lembra disso, Prezi? Burro Alves, papagaio de pirata. Pois é, o Raí fez um vídeo falando sobre a questão da P900. Aquela que vocês fizeram uma vaquinha pro Centro de Pesquisa, aquela que tá contigo aí na tua casa, que tu deixou o pessoal na mão. Pois é, meu querido. Vamos ver o que o Raí falou. Daí vocês vão ver a máscara caindo aqui do falcatrua. Vai lá, Raí, tudo contigo. Pra vocês, a segunda coisa. O Bruno saiu do Centro de Pesquisa, tá? O Bruno saiu. Nós já tínhamos aqui, com a ajuda e a possibilidade de vocês, com a contribuição de vocês, a gente tinha adquirido uma câmera Nikon P900, né? Adquirimos essa... P900. Com a ideia, proposta, inclusive, se você for olhar, vai ter vídeos aqui. Nós queríamos trabalhar com uma logística, utilizando então esse equipamento. Sim. Mas a gente conseguiu equipamentos. Compraram. E deixamos então a responsabilidade do Bruno, que até o momento estava sendo o presidente do Centro de Pesquisa. Prezi. Mas o Bruno, por um motivo pessoal, eu não sei qual foi, porque ele não me explicou. Renunciou. Ele me explicou, talvez eu não entendi. O Prezi renunciou. A conversa que eu tive conhecimento foi que ele saiu e resolveu ficar com a câmera, porque ele fez a maior contribuição. Opa, 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 opa. Só um pouquinho, só um pouquinho, Raí. Como é que é a história? Ele era o presidente e daí resolveu ficar com o equipamento que era de todos? que era do Centro de Pesquisa? É isso? O equipamento que foi comprado com contribuição dos planistas, que doaram dinheiro para o Centro de Pesquisa? Aí o Prezi, o Burro Alves, o Papagaio de Pirata, o Louro, o Louro José, resolveu ficar com o equipamento porque ele doou mais. É isso? Quer dizer que a doação dos outros não tinha importância para o Burro Alves? Ai, ai, ai. Segue o barco, Raí. Esclarece tudo isso aí para nós. Totalmente dele. Não é mais do Centro de Pesquisa. Ih, se apropriou. Nós, para evitarmos problemas, evitarmos esse tipo de problema e tal, a gente não vai atrás disso, tá? Até porque uma câmera, eu tenho a minha, o Rico tem uma, o Denis não tem, o Rony do Acordeitagem também não tem, tá? Mas a gente não vai atrás disso. Tem que ir. Não adianta. Vai lá, Raí. Tomou sua decisão. Nós ainda conversamos, conversamos, pedimos para que... Ele devolvesse? Conversasse com ele, mas ele tomou a decisão e disse que simplesmente é essa. Não, a câmera é minha, eu não devolvo. Mas vai utilizar em favor lá do... do que ele pretende fazer, em favor da Terra Plana e tal, fazer alguns experimentos. Só um pouquinho, só um pouquinho. Qual foi os experimentos que o papagaio fez usando a P900? Foi aquelas fotos que ele fez lá em Portugal, aquelas filmagens, que não provaram absolutamente nada? Aquilo? Aquilo é o experimento do papagaio? Porra aí. Te impõe, rapaz. Não deixa assim. Vamos lá, Raí. Vamos cobrar essa máquina. Vamos lá pegar de volta. Reúne o pessoal e vai lá. Vamos lá. Segue o baile. Fica uma coisa um pouco complicada, até pra mim. Amanhã, depois, se for fazer, digamos, aqui uma nova vaquinha pra algum projeto e tal, fica meio complicado pra gente. Porque aí as pessoas vão olhar a credibilidade. Vão dizer, não, esses caras estão fazendo aí essa vaquinha pra utilizar pra esse centro de pesquisa, mas amanhã ou depois um cara desse sai e leva equipamento pra ele, né? Aí ficamos... Perfeito, Raí. O papagaio tirou a credibilidade de vocês e isso aí serviria pra qualquer um, até pra história do balão. Como é que o Gideão e o Bispo tiraram a credibilidade das vaquinhas que eles possam fazer? Agora o Prezi aplicou essa aí em vocês. Qual é a credibilidade que vocês vão ter mesmo? Quem é que vai dar o dinheiro sabendo que alguém, que o novo presidente pode renunciar e levar os equipamentos? Que é isso? meu. Ô, Prezi. Devolve isso aí, papagaio. Segue, Raí. Uma coisa bastante complicada. Então foi por isso que eu fiz esse vídeo, chegando aqui em casa agora cansado do trabalho, tá? Mas é basicamente isso que eu queria explicar pra vocês. O centro de pesquisa continua funcionando. O Bruno saiu. Ele não é mais membro do centro de pesquisa. Era um presidente, né? Era. Saiu. Renunciou. Não é mais membro do centro de pesquisa. Isso aí eu já tinha... Já era pra não ter feito esse vídeo, só que nós estávamos dando um tempo porque às vezes a pessoa pode mudar de ideia. Esse aí não muda. E a gente respeita a decisão dele. Quem quiser ficar aqui, que seja bem-vindo. É isso aí, Raí. Esclareceu a situação. Não vão mais chamar o papagaio de presir. Ele não é mais o presir. Ele renunciou. Inclusive o pessoal fala que tinha moções aí pedindo impeachment dele. Tá descartado. Ele renunciou à presidência e levou a máquina fotográfica. Isso aí foi lamentável. Presir, presir. E tem mais coisas aí da atuação do presir no centro de pesquisas que vão aparecer. Preparem-se. Liguem os pontos. Esse foi o conspirador do canal Conspiração S.A. Fui. Tchau. 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 Tchau.